Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o fascismo e o antifascismo na América Latina. E para isso chamamos a professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Angela Meirelles de Oliveira. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná Se você acompanhou as notícias e as redes sociais nos últimos meses, com certeza tomou conhecimento da eclosão de um movimento conhecido como Antifa, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. De composição bastante heterogênea e com um amplo leque de lutas, esses grupos têm organizado diversas manifestações contra presidentes de direita, como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Para compreender melhor um pouco da história de lutas dos movimentos antifascistas, é necessário voltar um pouco no tempo. Se andamos em campo contra as democráticas e reacionarias do Oeste do Oeste do Paraná, Essa voz é de Benito Mussolini, político italiano que se tornou primeiro-ministro de seu país em 1922. Nos anos seguintes, Mussolini construiu um regime totalitário, nacionalista e profundamente anticomunista. O fascismo italiano tinha como símbolo o faccio, um machado revestido por varas de madeira que, desde a época do Império Romano, era usado como símbolo da autoridade do Estado. Em um de seus discursos, Mussolini defendeu, tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. A partir de 1929, uma grave crise econômica levou o capitalismo liberal a ser profundamente questionado no Ocidente. De um lado, houve o fortalecimento da esquerda, especialmente dos comunistas, que ganharam terreno após a vitória na Revolução Russa, iniciada em 1917. Por outro, grupos de direita autoritários e conservadores, inspirados em maior ou menor escala no fascismo italiano, chegaram ao poder em diversos países, como Portugal e depois Espanha. O caso mais emblemático, sem dúvida, é o da Alemanha, que passou a ser governada, a partir de 1933, por um indivíduo com um bigodinho de gosto bastante discutível, Adolf Hitler. Previsivelmente, os ventos autoritários que sopravam, balançaram e, em alguns casos, arrancaram temporariamente as raízes da democracia, então em vias de consolidação, na América do Sul. Na Argentina, em 1930, o general conservador José Félix Uriburu deu um golpe de Estado e depôs o então presidente eleito, Hipólito Yrigoyen. Três anos mais tarde, foi a vez do Uruguai, quando Gabriel Terra, com apoio do exército, fechou o congresso. O brasileiro Getúlio Vargas seguiu pelo mesmo caminho. A partir de 1937, inaugurou o Estado Novo. Embora não possa ser considerado fascista no sentido estrito do termo, o governo Vargas, desse período, censurou, prendeu opositores, fechou todos os partidos e contava em seus quadros com pessoas que, claramente, admiravam as experiências políticas italiana e alemã. Essa era só uma parte do problema. Em vários países, havia grupos locais diretamente influenciados por ideias fascistas, que se organizaram por muito tempo, sob conivência das autoridades. É o caso dos integralistas brasileiros, por exemplo. Não se pode esquecer ainda dos partidos nazistas locais, que recebiam intensa propaganda e prosperaram em regiões com forte imigração alemã. Se a influência dos ares fascistas na parte sul da América do Sul foi considerável, não se pode deixar de perceber também a existência de diversos movimentos antifascistas. Tal qual acontece hoje em dia, eles foram profundamente heterogêneos. Congregavam pessoas de diversas tendências políticas, como socialistas, comunistas, anarquistas e liberais. Entre eles, havia operários, intelectuais, sindicalistas, artistas e muitas outras pessoas. Uma de suas principais atuações foi na produção de jornais, revistas e outros periódicos. Esses materiais permitiam que suas ideias circulassem por espaços que ultrapassavam as fronteiras nacionais. Aos poucos, criou-se uma verdadeira rede antifascista. Por meio dela, propagava-se o pacifismo e eram combatidos os governos autoritários da região. Os antifascistas sul-americanos também tinham como ponto central de suas ideias A defesa do acesso à cultura, por meio da educação e das artes. Com todo o seu esplendor, que sean os homens melhores, levantando o coração, para que a baixa ambição se deshaga na raiz, para que o meu povo feliz trabalhe com ilusão. De pronto entrou a liberdade, estábamos todos dormidos. Algunos bajo os árboles, outros sobre os ríos. Algunos mais entre o cemento, outros mais bajo a terra. De pronto entrou a liberdade, com uma antorcha na mão. Estábamos todos despertados. Algunos com picos e palas, outros com uma pantalla verde. Algunos mais entre libros, outros mais arrastrándose, solos. De pronto entrou a liberdade com uma espada na mão. Estábamos todos dormidos. Estábamos todos despertados. E andava o amor e o odio mais além das calaveras. De pronto entrou a liberdade. Não traía nada na mão. A liberdade cerrou o puño. Aí, então... Esse é um trecho do poema La Libertad. Escrito em 1939, ano da eclosão da Segunda Guerra. Pelo poeta antifascista argentino Raul González Tugnon. Um dos mais destacados intelectuais antifascistas de seu país e autor de várias obras com marcante crítica política e social. Para compreendermos melhor os antifascistas de ontem e de hoje, temos o prazer em convidar Ângela Meireles de Oliveira. Professora de História da América da UniOeste, a Universidade do Oeste do Paraná. Antes, porém, vamos com o Caio, que traz a dica desta semana. Tem que borrar a amargura que entristece aos humanos. E fazer que os raios precisam tomar de verdade. Tem uma grande e uma luta luta em torno a todo mundo de noite. Bom, hoje nosso programa tem como tema o fascismo e o antifascismo. E eu vou recomendar aqui um romance escrito pelo Philip Roth. É o Complô contra a América. Que é um romance realista, mas de uma história que não aconteceu. Ele vai contar nesse livro a história da ascensão à presidência americana de um simpatizante nazista. O Charles Lindbergh. Que era um aviador da década de 20 e da década de 30. Que nessa história do Philip Roth, ele se candidata à presidência americana em 1940. E vence o Roosevelt. E vai se transformar em um presidente que vai aproximar os Estados Unidos da Alemanha nazista. E o Philip Roth vai contar essa história a partir do ponto de vista de uma família. Especialmente de um menino, de uma criança. De uma família judaica de Newark. No estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Que é a cidade onde ele nasceu. Muitos dos romances dele se passam nessa região. E o que me parece mais interessante desse livro. E eu acho que dialoga muito com o que a gente vai ouvir aqui no programa. Com a entrevista com a Ângela. É como que, mesmo que ele trate basicamente de uma família. Ele vai mostrar como as atitudes em relação ao fascismo variaram muito. Dentro dessa própria família. E como que a forma como a pessoa vai reagir ao fascismo. Que a gente às vezes vê como mal em si. Como a pura maldade. Varia de acordo com os incômodos. Mesmo com as falhas morais de cada um desses personagens. Então tem personagens que vão lutar mais. Pegar em armas para lutar contra o fascismo. Outros que vão tentar buscar outras trajetórias. A própria mãe da família que vai tentando resistir internamente. Tentando manter a família unida. Mesmo nesse momento de desagregação. E talvez o tema mais incômodo do livro. Que é o colaboracionismo. De como que alguns judeus vão acabar adentrando nesse governo antissemita. Então é um livro fantástico do Philip Roth. Que foi esse ano mesmo adaptado para as telas das televisões. Foi feita uma minissérie. Escrita pelo Ed Burns e pelo David Simon. Que levou para as telas essa história do Philip Roth. Com várias adaptações. Mas ainda assim mantendo a força dessa história. A força da obra do Philip Roth. E uma força que, tenho que dizer, é muito incômoda. Eu acho que ninguém lê esse livro sem ficar com a respiração presa em vários momentos. Eu acho que é ainda mais incômodo quando a gente lê em 2020 esse texto. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, seja bem-vindo então, Angela Meirelles de Oliveira. Para falar com a gente aqui hoje sobre a questão do fascismo e antifascismo na América Latina. Vamos começar a nossa entrevista. Hoje o Valdir vai fazer a primeira pergunta. Oi, Angela. Mais uma vez também agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast Hora Americana. E a gente gostaria de começar perguntando para você sobre o fascismo. Quando a gente fala de fascismo, logo vem à nossa cabeça a Itália, que, digamos, é o lugar onde surgiu o fascismo. A gente pensa também na Alemanha nazista como uma forma específica de fascismo. Muitas vezes a gente fala também do franquismo na Espanha, do salazarismo em Portugal, como formas também de expressão do fascismo. Mas o fascismo é uma ideia transnacional. O fascismo é um conjunto de ideias e práticas que circularam e que estiveram presentes em vários lugares. Inclusive nas Américas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre as características do fascismo. E também sobre as características do fascismo de maneira específica nas Américas. Como o fascismo se expressa nas Américas e, particularmente, em relação ao Cone Sul, que é o espaço em que você estudou, que você fez seu doutorado. Então, a gente gostaria que você desse uma apresentação para a gente. O que é o fascismo e o que é o fascismo especificamente nas Américas? Bom, olá pessoal, olá ouvintes. Agradeço muito o convite de vocês para participar desse podcast tão legal, que é tão importante. Eu entendo que boa parte dessa tensão no reconhecimento do que foi uma experiência fascista, uma experiência histórica fascista ou não, e em quais países ela se manifestou, ela vem de uma questão historiográfica, de um debate teórico e historiográfico, que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, naquele momento, houve uma tentativa de amenizar algumas experiências históricas fascistas, especialmente em países onde essa experiência perdurou para além do fim da Segunda Guerra Mundial, que é o caso da Espanha e do Portugal. E aí, essa concepção teórica entendia que o fascismo foi um problema, uma questão que ocorreu num espaço específico e num momento específico, tendo algumas entendido, inclusive, que apenas a experiência alemã poderia ser encarada como uma experiência fascista. Então, essa concepção, ela turvou um pouco a percepção das outras experiências fascistas em outros espaços, como é o caso da América Latina ou do Cone Sul, sobre os quais eu me debrucei. E também a experiência em outras temporalidades, que é o caso da gente começar a entender ou observar a manifestação, a remanifestação do fascismo nos dias atuais em outros espaços. Eu acho que é muito legal, Valdir, você ter levantado essa bola sobre o dado do fascismo como uma experiência transnacional. O professor Fábio Bertonha, aqui da Universidade de Maringá, ele tem se dedicado bastante a estudar essas experiências fascistas em outros espaços, inclusive espaços intensáveis, como os Estados Unidos, a Inglaterra, o Canadá. Agora, aqui no Cone Sul, como é que a gente percebeu, como é que a historiografia e as pesquisas entenderam as manifestações do fascismo por aqui? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que levar em conta o recorte de 1929, que ela é a experiência da crise econômica, ela é fundamental. E ela teve consequências muito importantes aqui, especialmente nos países onde eu estudei, que foram a Argentina, o Brasil e o Uruguai, elas acarretaram golpes de Estado. Golpes de Estado com características diferentes umas das outras, mas como inevitáveis consequências da crise de 1929. Então, por exemplo, os golpes no Uruguai e na Argentina, eles foram golpes com um caráter reacionário, um caráter reativo, que vieram de encontro a algumas conquistas políticas que foram incorporadas pelos governos anteriores, que foi o caso do bagismo, do José Baje e Ordóñez, no Uruguai, e do irigoianismo na Argentina. Esses governos, então, que surgiram a partir desses golpes de Estado, eles foram governos fortemente reacionários, fortemente reativos a essas conquistas, essas pequenas conquistas democráticas que aconteceram no país. E, em maior ou em menor grau, esses governos, que foi o do Gabriel Terra, do golpe em 1933, no Uruguai, e o do José Félix Uriburu, na Argentina, estavam mais ou menos próximos do fascismo. O Gabriel Terra não pode ser qualificado como um governo fascista, porém, ele tinha muita proximidade com o falangismo espanhol, o governo do Uruguai foi o primeiro, por exemplo, a reconhecer a Espanha franquista, então existia aí uma proximidade muito grande, apesar dele não ter se caracterizado como um governo fascista. O processo argentino é um pouco mais específico, porque o José Félix Uriburu, esse general que deu um golpe em 1930, ele era fortemente inspirado pelos ideais fascistas, ele tinha um projeto de plantar o fascismo, porém, o governo dele não prosperou, ele rapidamente foi derrubado, e o que substituiu esse golpe foi o que é conhecido na historiografia argentina como um período de democracia fraudulenta. Por conta de diversas manobras, diversas fraudes eleitorais, os governos do radicalismo, os governos de frente popular foram afastados do poder. Obviamente, a gente não teve um fascismo nesse sentido implantado, mas houve, então, manobras aí para afastar esses grupos do poder. E no caso do Brasil, que aí a gente entra em todo o debate em torno do Vargas, o golpe do Vargas não foi um golpe propriamente reacionário em seu início, porque o golpe do Vargas foi um golpe a princípio modernizador, contrário às práticas da Primeira República. Mas é muito difícil a gente afastar a proximidade do Vargas com o fascismo, especialmente no momento da ditadura do Estado Novo. Então, existiu essa faceta, essa faceta governamental, que estava aí ganhando força nos anos 30 aqui no Cone Sul, que estava ali sempre com o fascismo sempre como uma questão presente, em maior ou em menor grau. Agora, outro aspecto que é bem interessante do fascismo aqui nas Américas, na América Latina especialmente, diz respeito aos movimentos organizados, que a gente tem aí menos dúvidas teóricas sobre se eles se enquadravam ou não como fascistas, que é o caso da Argentina, do Brasil, do Chile, do México e nos Estados Unidos, onde esses movimentos ganharam força, se organizaram, e foi a face mais evidente do fascismo aqui nessa região. No caso do Brasil, por exemplo, da Ação Integralista Brasileira, os estudos apontam para um diálogo frequente entre eles e o fascismo italiano. Na Argentina, entre os muitos movimentos, nós temos a Legião Cívica Argentina, que era um outro movimento, inclusive formado pelo próprio José Félix Uriburu, que era um movimento fascista, xenófobo, antissemita, antiliberal, e que tinha suas particularidades também, assim como a experiência dos movimentos brasileiros. Então, quando a gente pensa, dá para classificá-los como fascista ou não? Dá para classificar a Europa, Portugal e Espanha como movimentos fascistas ou não? Acho que a gente, com essa diversidade de manifestações históricas do fascismo, a gente percebe que é possível que cada grupo tenha sua especificidade, mas que, ao mesmo tempo, a gente consiga caracterizá-los como grupos fascistas. E o último aspecto do fascismo aqui nas Américas, eu acho que é importante, que era uma terceira ameaça, é a influência da Alemanha nazista especialmente, mas também um pouco da Itália, nos grupos de emigrados aqui para a região. Então, existia uma propaganda por parte do Ministério das Relações Exteriores que chegava aqui nessas comunidades, e isso impactou fortemente o Brasil, o Chile, a Argentina, tendo alguns partidos nazistas se formados localmente aqui nessas regiões, receberam financiamento. Existia também essa proximidade dos governos da Argentina, do Brasil, com a Alemanha no âmbito comercial, então essas relações econômicas tensionavam ali as relações internacionais no momento, a ponto de, por exemplo, eu ter identificado entre os antifascistas estadunidenses que o Brasil era visto como um cavalo de Troia, porque em meio a essa política amigável da política da boa vizinhança, da proximidade, da busca por simpatia, o Brasil abrigava dentro de si um grande perigo para as Américas, que era a invasão dos nazistas aqui dentro. tudo isso antes de 1939, que a gente está falando aqui no recorte temporal que eu trabalhei, foi o período do entreguerras. Bom, Angela, você comentou aí que o fascismo na América Latina, ele tem uma frente dentro dos governos, que surgiram aí durante a década de 30, e outra que são os movimentos dentro da sociedade que, ora ou outra, influenciam esses governos também, né? E você também comentou que esses governos da década de 30, eles romperam com uma tradição política anterior mais democratizante, especialmente no Uruguai e na Argentina. E aí eu queria perguntar para você como que ficou a situação em oposição a esses movimentos fascistas, né? Como que, quais eram as características do antifascismo na América Latina? Que grupos eram esses? Como que eles se organizavam? Como que eles se articulavam à lógica local e até esses grupos anteriores? Então, eu queria que você caracterizasse um pouco o antifascismo da época, né? Bom, eu estudei especificamente os intelectuais antifascistas do entreguerras, né? O meu recorte foi 1933 a 1939. Então, é um recorte muito específico, tanto pelos personagens, quanto pelo tempo, né? Anterior à guerra. Mas também a gente tem que lembrar que esse recorte abarca a guerra civil espanhola, né? Que foi um grande mote, um grande campo de batalha, na verdade foi o grande campo de batalha contra o fascismo, tanto simbólico e cultural, mas principalmente militar. Então, eu acho que, eu entendo que os antifascistas, os meus, os antifascistas que eu pesquisei, eles eram grupos de escritores, de intelectuais, poetas, artistas plásticos, jornalistas, que procuraram se organizar em associações, grupos, e que militavam contra a ascensão do fascismo localmente e mundialmente, naquelas três esferas aí que você citou na questão. Dos governos, dos movimentos e da influência direta nas comunidades imigrantes. Um dos temas que mobilizou muito esses grupos foi o tema da defesa da cultura, que foi um lema organizado a partir de congressos na França e que se espalhou pelo mundo, e esse lema partia do entendimento de que o fascismo representava a barbárie e a anti-inteligência e colocava a cultura ou o patrimônio cultural acumulado pela humanidade em risco. Então, boa parte do protagonismo desses atores, desses intelectuais antifascistas, foi em torno desse lema da defesa da cultura. Claro que eles também estavam influenciados, embalados pelo clima do frentismo, ou dos ideais de frente popular, que foram assumidos pela Internacional Comunista em 1935, mas não foram inventados por eles. A gente sabe que a historiografia já tem trazido essa consideração, essa conclusão de que o frentismo não foi uma prática exclusiva dos comunistas mobilizados pela Internacional Comunista, ele partiu de diversas outras práticas. Por exemplo, no Brasil, que é o caso da Frente Única Antifascista, que foi uma das organizações que a gente teve no país, anterior a essa orientação oficial da Internacional Comunista, que ocorre, se eu não me engano, em julho de 1935. E já em 1933, a Frente Única Antifascista atuava como um grupo, inclusive que aliava trabalho intelectual e a militância direta, a ponto deles organizarem contra-manifestações, sendo que a mais famosa delas é a Batalha da Praça da Sé, onde a gente conhece que houve um confronto direto entre integralistas e antifascistas. Então, esse clima da Frente Única, do frentismo, também ajudou a embalar esses intelectuais nos seus ideais. A ideia era o quê? Todos unidos contra o fascismo. Mas esses grupos de intelectuais também, os antifascistas desse período, eles tinham alguma atuação muito específica em relação à cultura, porque eles propunham fazer formação em maior e menor grau, no Brasil um pouco menos, mas na Argentina muito ligados aos sindicatos, aos movimentos operários. Então, eles atuavam com palestras, com formações, também realizavam exposições de arte, coletâneas de livro, festivais de teatro, muitas vezes peças ou arte considerada que tinham sofrido algum tipo de censura estatal. Então, existia essa ideia de que eles atuavam contra a perseguição e a censura nas artes. E muitas dessas exposições ou festivais de teatro eram usadas para mobilizar recursos para causas vistas como causas maiores, como, por exemplo, a solidariedade à Espanha Republicana e a liberdade do Luiz Carlos Prestes, que foi um outro tema que mobilizou muitas causas de arrecadação de recursos. Eles têm uma filiação direta, esses intelectuais antifascistas, com o... Desculpa, eles se entendem como herdeiros da tradição iniciada com o Emile Zola, no caso Dreyfus. Essa ideia de que o intelectual tem que atuar no espaço público, ele tem que agir publicamente, por meio da escrita, por meio do posicionamento, em prol de causas maiores. Não é à toa que uma grande inspiração desses intelectuais antifascistas da época é um outro intelectual francês chamado Henri Barbus, que é um escritor que já tinha escrito uma bibliografia sobre o Emile Zola, um romancista que ingressou nas fileiras do exército francês voluntariamente durante a Primeira Guerra Mundial, já, assim, mais velho. Ele se feriu, saiu ferido, foi retirado do fronte e encampou uma luta pacifista mundial. Ele era um sinônimo do pacifismo mundial até se filiar ao comunismo em meados dos anos 20 e encampar e concentrar em torno de si essa figura do intelectual engajado contra o fascismo. Contraditoriamente, o Henri Barbus era um comunista muito próximo do Stalin nesse período, até a sua morte precoce em 1935, mas ele era admirado por intelectuais antifascistas de diversas orientações, até pela sua trajetória pregressa de ter sido romancista, de ter sido pacifista. Ele foi um cara que inspirou muitos outros intelectuais aqui na América Latina, especialmente no Cone Sul. Você está ouvindo Hora Americana Angela, hoje e no passado, muitos governantes investiram na criação de estereótipos sobre os antifascistas. Eles foram taxados, ora, como comunistas e agora, recentemente, pelo Trump, seguido pelo Bolsonaro, foram taxados como terroristas. Como essas imagens reducionistas buscam tirar a legitimidade desse movimento que é heterogêneo? Como é que funciona essa questão dos estereótipos em torno dos antifascistas? Bom, eu acho que essa associação do antifascismo com o comunismo ocorreu desde as origens do fenômeno. E ela foi referendada por muito tempo por estudos historiográficos que entenderam que o antifascismo foi uma ação exclusiva de comunistas ou dirigida a partir da União Soviética e da Internacional Comunista. Então, qualquer outro ator que participasse disso, como era o caso dos Companhons de Routes, ou que a gente chama aqui de companheiros de viagem, que são esses intelectuais que militaram ao lado dos comunistas, eles eram vistos como ingênuos, manipulados pelo grande poder soviético da época. Como se não pudesse ter havido dissidência ou pudesse ter havido outras vozes dentro desse movimento. Então, isso é contemporâneo ao fenômeno e a gente vê essa classificação até hoje. Eu acho que não é mais do que um estereótipo. Ele é um... São as tentativas de criminalização de movimentos de oposição a esse poder, aos diversos poderes que se utilizam de práticas ou mesmo ideias fascistas e estão aí cada vez mais fortes no mundo. Agora, com relação ao terrorismo, tem uma outra questão que também é um... Essa própria terminologia terrorismo é tão complicada, né? Ela tem que ser pensada em duas etapas. A primeira é que ela vem de uma criminalização também oriunda de uma leitura pós-segunda guerra mundial que traz, que equipara o comunismo e o fascismo como ideias políticas radicais e perigosas. É uma interpretação da Guerra Fria, muito estadunidense, mas que prevalece, ainda prevalece no senso comum e é operacionalizada quando é necessário por esses governos atuais. A outra questão é que essa tentativa de criminalização que vocês me perguntaram, né? Ela trata especificamente dos antifa. E a gente precisa falar um pouco mais dos antifa, que eles não são propriamente os mesmos grupos, eles não são iguais aos antifascistas dos anos 30. Eles são um pouco diferentes. Os antifa, de acordo, por exemplo, com o mais conhecido pesquisador, que é esse Mark Breake, que publicou o manual do antifascista, eles são grupos que surgiram pós-45. Então, a gente, claro que faz essa genealogia entre os grupos dos anos 30, os grupos durante a guerra, com esses grupos posteriores. Existe essa genealogia, mas eles não são os mesmos. Então, os antifa, eles são grupos com práticas muito diferentes. Eles são grupos ligados à ação direta, com a prática, uma prática de luta, e com uma pauta muito expandida, que é a pauta, por exemplo, a luta contra a homofobia, a luta contra a misoginia, a xenofobia, a luta antirracista de maneira geral. Então, quando você acompanha hoje essa tentativa de criminalização desses grupos, eles estão fazendo referência aos antifa. E ela ocorre especialmente por governos que são a expressão exata do que eles combatem. São governos xenófobos, homofóbicos, misóginos, racistas, que buscam criminalizar o que os ameaça. O que é um absurdo. Isso já foi sendo condenado até por parte da ONU, mas não é à toa que são os governos mais autoritários e que estão buscando criminalizar esses movimentos. Eu acho interessante, o Rodolfo comentou sobre esse caráter plural do movimento, dar um exemplo prático. O Humberto Eco, na palestra que ele deu na década de 90, que depois foi publicado um tempo atrás aqui no Brasil com o título de Fascismo Eterno, ele vai dizer que tem, claro, uma relação muito grande entre esses movimentos e os movimentos comunistas. Só que ele cita um exemplo pessoal dele para mostrar como a coisa era mais complicada. ele diz que o grande herói da infância dele, da resistência, do combate ao Mussolini, era o Franti, que era, segundo ele mesmo, um monarquista e um anticomunista e que depois foi até acusado de ter participado de movimentos reacionários e mesmo assim é visto por uma criança no período como um herói da resistência contra o fascismo italiano. então tem muita coisa nesse movimento. É difícil restringir a um grupo específico ou a um partido específico ou uma ideia específica. Exatamente. Eu acho que essa, posso falar um pouco melhor desse movimento antifascista, dos antifa na atualidade, que eles também são muito heterogêneos, especialmente essa retomada que houve em relação ao lema antifascista. Então, tanto naquele momento, em 30, quanto agora, quando o antifascismo parece se renascer, ressurgir, a heterogeneidade é uma marca. Então, ali nos anos 30, a gente tinha liberais antifascistas. É difícil de aceitar, mas existiram socialistas antifascistas, claro, anarquistas, obviamente, mas existiam homens de centro que assumiram o antifascismo como uma bandeira de luz. Então, e que depois tomaram outras, como é que eu diria, a história deles posteriormente se tornou, se tornou, os transformaram às vezes até em pessoas reacionárias. Ângela, seria interessante aprofundar um pouco a questão do movimento antifascista atual e aí uma pergunta, é possível dizer que o antifascismo hoje, ele tem um caráter mais popular do que aquele que você estudou na década de 30? Sobre o movimento atual, esse surgimento, esse fortalecimento do antifascismo, eu entendo que ele não é bem uma reorganização de movimento, porque ele não é um movimento único. Quando a gente estava conversando sobre a heterogeneidade, eles são muitos grupos, muito descentralizados, muito múltiplo. E eu acho que, de certa forma, ele teve uma continuidade desde o fim de fins da Segunda Guerra até os dias de hoje na atuação de diferentes grupos ao longo do século XX, sempre organizados contrários à atuação da extrema-direita organizada. Mas eu acho que, atualmente, a gente vê uma retomada desse lema e de uma prática por diferentes grupos que passaram a ver nesses governos atuais e também nos grupos, no fortalecimento de grupos abertamente racistas ou supremacistas ou neonazistas, uma ameaça contra a qual o antifascismo deve se mobilizar. Então, eu acho que é uma continuidade quando a gente pensa nessa heterogeneidade. Por exemplo, a gente vê a proliferação de bandeiras ou de usar essas, eu não sei como se chama, essas máscaras do Facebook em que as pessoas se dizem antifascistas. Muitas vezes não são pessoas ligadas diretamente a movimento social, ligadas a partidos ou alguma militância específica, mas ela está entendendo que o fascismo é um perigo eminente, então ele deve se mobilizar. Agora, se é mais popular ou menos popular, eu não consigo ter muita dimensão, porque eu imagino que nos anos 30 era mais popular. Existiam os trabalhadores organizados de forma muito mais intensa do que hoje, muito mais organizados em sindicatos, em agrupações. Então, eu tendo a achar que esse momento ali nos anos 30 era mais popular do que nos dias de hoje. Uma coisa que eu fiquei pensando há um tempo atrás era que os antifascistas daquele momento, dos anos 30, não tinham nenhuma dúvida de que eles lutavam contra o fascismo. Hoje em dia, as pessoas têm. Por toda a complexidade teórica, por todo o debate que se acumulou em torno disso, a gente fica, poxa, mas será que o Bolsonaro é fascista? Será que o Trump é fascista? Será que o Trump é fascista? Tal prática é ou não é? Eu acho que naquele momento não existia dúvida. Existia uma atuação ali, era o fenômeno histórico na sua primeira manifestação mais evidente, então não tinha essa dúvida, então eu acho que a mobilização foi mais forte. Mas isso é uma impressão, eu não consigo afirmar com certeza que ele era mais popular do que é hoje em dia. E, Ângela, você pesquisou publicações brasileiras, argentinas, uruguaias, na década de 30. geralmente, a gente acaba fechando muito nos recortes nacionais, as pesquisas, elas às vezes são muito centradas em um país específico. O que que essa pesquisa mais transnacional, ela traz de diferente, que contribuição esse olhar para além das fronteiras nacionais traz para as pesquisas sobre esse tema? Olha, eu procurei com a minha pesquisa enfrentar esse desafio que é escrever a história de forma comparada e transnacional ao mesmo tempo. porque o antifascismo ele foi uma experiência transnacional, mas ele ao mesmo tempo foi profundamente marcado pelas tradições nacionais. Então, eu não podia abdicar de nenhuma nem outra perspectiva. Eu não pretendia descartar a comparação, que é uma ferramenta tão útil e tão forte aqui para nós que estudamos América Latina. Ao mesmo tempo, o meu ponto de partida era o antifascismo como essa experiência transnacional. Então, o antifascismo latino-americano, mais especificamente do Cone Sul, como ele se relacionava com esse antifascismo transnacional, como ele dialogava com as ideias francesas. Então, eu fui atrás de uma fonte, a fonte impressa, especificamente jornais e revistas, para entender como esse antifascismo se manifestou ou se organizou aqui nesses diferentes espaços. Então, eu entendo que a minha contribuição foi conseguir mostrar que o antifascismo nesses países do Cone Sul, Brasil, Argentina e Uruguai, ele não foi uma cópia dos movimentos europeus ou franceses, mais especificamente, e também não foi uma palavra de ordem vazia, que é uma acusação também daquele momento que chega até os dias de hoje, que o antifascismo ou o fascismo é um rótulo que você pode aplicá-lo em qualquer situação conveniente. Eu discordo. Eu acho que tem momentos em que essa prática fica mais evidente, em que essa ideologia está muito mais forte a ponto de as pessoas reagirem. Então, essa foi a minha busca. Eu cheguei à conclusão que o antifascismo aqui no Cone Sul, ele teve as suas características próprias fortalecidas por debates locais, pelas práticas dos governos locais, pelos movimentos fascistas daqui. E também, outra questão que eu procurei colaborar foi tentar entender que esses movimentos antifascistas não foram coordenados a partir da Internacional Comunista ou do burô sul-americano da Internacional Comunista, que era localizado no Uruguai naquele momento. Porque a historiografia por muito tempo entendeu antifascismo como uma manifestação exclusivamente comunista ou organizada a partir de uma ortodoxia que era a ortodoxia da Internacional Comunista. E o que eu pude perceber e pude demonstrar é que essa ortodoxia não existiu. Que o antifascismo foi capaz de abarcar, claro, com tensões, com debates, com rompimentos, abarcar uma diversidade de opiniões e de teorias e de entendimentos a respeito do fenômeno e a respeito das questões nacionais. Eu entendo que fazer pesquisas que buscam aliar essas perspectivas de análise, que são o nacional, o transnacional e o comparado, elas são um ganho em relação a uma historiografia produzida exclusivamente no âmbito nacional. Por exemplo, no caso da Argentina, que produziu uma excelente historiografia sobre o antifascismo nesse período, mas ela deixou de olhar com raríssimas exceções, como é o caso, por exemplo, do artigo do Adrian Celentano, que me inspirou a fazer a tese, mas a historiografia argentina deixa muito de olhar para o que estava acontecendo no Uruguai no período. Logo que você começa a olhar, sair um pouco do âmbito nacional e olha para a região do Prata como um todo, afinal, nós temos ali um rio que separa poucos quilômetros, que separa uma realidade da outra, a gente ganha muito nas possibilidades de análise, nas trocas, inclusive nas semelhanças e diferenças que nos fazem entender melhor as especificidades de cada região. Então, é fundamental esse afastamento da perspectiva nacional. Acho que no caso do Brasil também, a gente tem ótimos estudos sobre o antifascismo nesse período, nos anos 30, mas, por exemplo, quando a gente está estudando o antifascismo brasileiro, é muito comum a gente não entender a Aliança Nacional Libertadora como uma frente popular. A gente foca muito nessa historiografia que enfatiza o caráter militar, acabou culminando com essa opção de fazer uma tentativa de mobilização militar, de movimento militar ali em 35, e a gente esquece que em torno de toda aquela mobilização militar, existiam outros intelectuais com ideais frentistas muito conectados com outros personagens da Argentina, da França. Então, olhando só para o Brasil, não parece que o Brasil está integrado num grande movimento nesse período. E também, a gente tende a olhar para o ano de 1935, o ano onde houve esses movimentos militares, como um ano, um recorte muito drástico na militância, por conta da perseguição que o Vargas e a polícia política realizou depois dessa tentativa de golpe militar. E quando a gente olha para a Argentina e para o Uruguai, a gente percebe que dos militantes e intelectuais que não foram presos nesse período, eles se exilaram na Argentina e no Uruguai. Então, a gente percebe uma continuidade da militância, da ANL e dos grupos nesses outros países que ela praticamente desaparece no Brasil. Então, se a perspectiva fosse apenas nacional, a gente não conseguiria entender essa continuidade do movimento antifascista brasileiro no exílio. Então, eu acho que é isso, a historiografia ganha muito quando a gente consegue ampliar as perspectivas. Para a gente encerrar a entrevista, nós gostaríamos de te pedir uma dica, dicas culturais. Pode ser de livro, filme, exposição, qualquer produto cultural que você ache que seja capaz de fazer com que os nossos ouvintes aprendam um pouco mais sobre a questão do fascismo, do antifascismo na América Latina. Bom, eu dei uma procurada até para me lembrar de algumas coisas, porque não existem produtos culturais, não existem dicas que eu possa dar para vocês, ouvintes, que tragam essa perspectiva transnacional. É interessante, como também isso a gente acaba ficando restrito ao universo nacional. Mas tem um filme argentino que eu assisti logo que ele foi lançado e eu acredito que ele deva estar disponível na internet, que ele se chama El Mural, o Mural, que é um filme de 2010. E é um filme muito legal porque ele conta a história da passagem do Davi Alfaro Siqueiros, o pintor mexicano, pela Argentina, por Buenos Aires. E o Davi Alfaro Siqueiros foi um personagem bem importante nessa mobilização de intelectuais, artistas e pintores porque ele esteve no Uruguai e impulsionou a formação de uma organização de intelectuais. Ele esteve no Brasil fazendo conferências em São Paulo e ele esteve na Argentina e sempre em diálogo com artistas plásticos. E aí na Argentina ele vai pintar um famoso mural chamado Exercício Plástico ou Exercício Plástico na casa do Natálio Botana, que é um jornalista, dono do jornal crítica. E esse Natálio Botana era um milionário com a mulher dele, a salvadora Mendina Urrúbia, também uma figura muito especial para a época. E ele, o Natálio Botana, ao mesmo tempo que era esse milionário, ele foi um financiador, um mecenas de artistas e também de jornalistas antifascistas. Então muitos jornalistas foram para a Guerra Civil Espanhola fazer a cobertura com o financiamento do Natálio Botana. Então é um filme muito bonito, muito interessante, é uma ficção, mas baseada nesse momento aí da história, que mostra um pouco dessas questões da Argentina dos anos 30. Essa é uma dica. E a outra que eu fiquei realmente pensando, pensando, e eu só consigo fazer referência ao livro do Graciliano Ramos, o Memórias do Cárcere. Porque eu acho que ele dá conta um pouco das questões envolvidas na militância de um intelectual contra o fascismo. Então ali é o momento que o Graciliano foi preso pelo regime do Vargas e como é que é um diário ali do momento em que ele esteve dentro da cadeia, onde ele encontra vários outros personagens presos no mesmo período, pós-35. São militantes intelectuais em torno da Aliança Nacional Libertadora, mas eu acho que ele traz uma, além de ser o Graciliano Ramos, que é sempre um presente lê-lo, ele traz uma narrativa muito delicada, muito especial ali do que foi esse momento da perseguição de Vargas aos intelectuais pós-35. Ótimo. Muito obrigado, Angela, ótimo. Eu que agradeço, meus amigos, pelo convite. Foi um prazer aqui bater papo com vocês nessa hora americana. Nesse nome aí que faz referência também a outros momentos da nossa história, né? Um nome tão bem escolhido aí nesse podcast. E obrigado aí aos que nos ouviram. Um grande beijo, um grande abraço. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes que vêm acompanhando e compartilhando o nosso podcast. Estamos abertos para dúvidas, críticas e sugestões que podem ser enviadas pelas nossas redes sociais. A ouvinte Jéssica Mello enviou o seguinte comentário sobre o programa anterior, sobre o Paraguai. Eu tenho acompanhado os programas do podcast A Hora Americana e tem sido um prazer imenso ter acesso a esse conteúdo de qualidade, a essas leituras críticas, né? Trazidas e despertadas por especialistas da área. Em relação ao programa anterior, pareceu muito interessante no sentido de quebrar ou de desestabilizar os estereótipos reproduzidos no imaginário social brasileiro sobre o Paraguai, que é sempre relacionado às distintas concepções de comércio legal e informal, propiciando uma desqualificação e uma depreciação tanto do produto quanto do trabalho, da história e da cultura paraguaia. Por fim, ao escutar esse debate, eu me lembrei de uma vez que eu fui visitar o Paraguai, que eu tive esse prazer imenso em 2014, por várias cidades que eu acabei passando, eu vi a seguinte frase, Paraguai I que sentir-lo, e que em outros termos sintetiza um pouco a ideia central do debate, que seria de que essa necessidade de se sentir o Paraguai para conseguir entendê-lo, essa necessidade de se estar aberta e aberto para explanar a história, a cultura e a política dos nossos países vizinhos e a nossa própria. Muito obrigado, Jéssica, pelo seu comentário, e mesmo nós aqui, que somos professores, especialistas em História da América, temos que dizer que aprendemos muito com o programa do Paulo e que percebemos também como mesmo nós conhecemos muito pouco sobre a história do Paraguai e sobre a realidade paraguaia. Acho que essa é uma impressão que todo mundo ficou. Então, se você aí que está ouvindo esse programa não escutou ainda o programa anterior sobre o Paraguai, não perca nem esse nem todos os demais programas já lançados aqui pelo Hora Americana. Aqui termina o podcast e esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales de Equitinhon e Mucuri, Universidade Federal Ural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O episódio de hoje de Hora Americana utilizou as seguintes canções. Ele Fisca e il Vento gravado pelo Coro della Bassa Romagna lançado em 2012 e o autor dessa música é o Felice Caccione. Utilizou também uma música do Woody Guthrie Tear the Fascist Down lançado em 2009 pelo Cellular on the Records mas gravado originalmente em 1944. Também utilizamos uma música do Led Belly Mr. Hitler lançado pela Melodisc em 1942. E por fim, uma música do Tino Martínez Protesta Gaucha lançada em 2007 no disco Los Máximos de La Milonga Surera música composta por Evaristo Barrios. E também utilizamos um áudio do canal argentino Encuentro. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre alguma referência aqui do programa você pode nos procurar nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter ou por e-mail horaamericana.gmail.com que estaremos lá para responder as suas questões. O próximo programa estreia daqui a duas semanas. contamos com a sua audiência. Até breve.